Salve família, se você é novo aqui no canal, já clique no botão de se inscrever, certifique-se de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal e já deixe aquele likezão bolado. Vamos pro vídeo! Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje trazendo mais um vídeo de Naruto X-Boros Unis de Voltejo pra vocês. Uma galera aí vem me pedindo pra trazer a análise do Kui-Ribi porque ele saiu recentemente, se eu não me engano foi ontem ou hoje, eu não tô muito ligado. Aí o que que acontece? Cara, eu vim, fiz a tradução e tal, só que acontece, cara, uma coisa que me deixa puto e bolado é isso que a Bandai faz, mano. A Bandai, velho, ela tá mais dura do que o pão duro que eu tenho aqui em casa. Tá vendo esse pão aqui? Ó, ó, tá duro, mano, ó, olha, tá duro, aqui, tá, hum, tá duro, mano. Deixa eu desculpa, galera, que eu fico puto, cara. A Bandai, cara, tá mais pão duro do que o pão duro que eu tenho aqui em casa, velho. O que que eles fizeram, velho? O que que eles fizeram? Eu vim aqui. Beleza, vem fazer a análise, pá, traduzi, ultimate, beleza, pô, ultimate legal, tal, isso aqui, ó. Aí vim aqui, segundo Jutsu, ok, pá, bonitinho, tal, aqui, tá, hum, cadê o terceiro Jutsu? Cadê o terceiro Jutsu, mano? Não tem, velho. Tipo assim, cara, é... A Bandai já tá numa situação difícil com esse jogo aqui. O jogo tá falindo, mano, já faliu, pra dizer a verdade, tá ligado? Tipo assim, muita gente reclamando. Cara, se vocês souberem a quantidade de gente que tem reclamando no fórum, os gringos tão reclamando demais, velho. Os gringos, ainda mais a gente que é BR, que somos a menoria na maioria desses jogos online aqui da Bandai, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o jogo tá falindo de uma forma que a Bandai, tipo assim, mano, tá cagando no pau, mano. Desculpa aí a palavra, mas tá cagando no pau bonito, velho. Tipo assim, velho, eu vim todo feliz, não, porra, a galera, os meus inscritos, vocês me pedindo pra tá fazendo análise, porra, eu venho aqui tranquilo e faço, mano. Mas, porra, velho, o que custa a Bandai deixar os três juntos aqui pra você, pra mim, testar e ver se vale a pena tá pegando a porra do personagem, mano? Não custa porra nenhuma, velho. Essa Bandai tá de sacanagem com a nossa cara, velho. Tipo assim, mano, por mim, esse jogo acabava. Não tem, mano, não tem mais jeito nenhum. A Bandai não injeta dinheiro aqui, velho, tá ligado? Ela não injeta, ela não quer investir nesse jogo. Quer um exemplo? GC, Grandchase Online, velho, Mobile. Velho, o jogo é gringo, o jogo é chinês ou coreano, japonês, sei lá, mano. Mano, eles trouxeram pro Brasil, dublado, com a voz do Wendell Bezerra, com a voz do... Eu esqueci do cara que faz o Vegeta, mas é o Alfredo Rolo, acho que é o Alfredo Rolo, né? Rola não, era Rolo, mano. O Alfredo Rolo, o Wendell Bezerra, pô, são grandes nomes dubladores aí do Goku e do Vegeta, mano. Tá ligado? E o jogo não é tipo assim, pá, explodido assim igual o Naruto, velho. Porra, é muita sacanagem, velho. Eu acho isso uma falta de respeito totalmente com os fãs aí do jogo, tá ligado? Quem gosta de Naruto. Pô, eu curto muito isso aqui, velho. Eu, se essa porra desse caminhão passar aqui. Eu, cara, eu sou um dos caras que mais torcia pra esse jogo dar certo, velho. Eu jogo desde o beta, velho. Você acha que eu não queria que esse jogo aqui seguisse em frente, mano? Tipo assim, não injetaram um PVPzinho bom nele. Só injetaram essa porra aqui, ó, mano. Tan, San, Stoy, ataque míssil, míssil, surpresa, ataque... Porra, mano, qual foi, velho? O jogo já vai fazer um ano e meio aí, velho. E nada foi feito, velho. A mesma missa e sempre. Lança ninja, lança requite, lança rinja, lança requite. Assim não dá, velho, na moral mesmo. Mas tipo assim, velho, eu vim pra fazer a análise, eu vou fazer. Dos dois juntos, eu vou estar testando aqui com vocês, beleza? Mas essa aqui é minha indignação, beleza? Então vamos deixar a estrutura aí de lado. Deixa eu beber minha água aqui, que eu tô full pistola, mano. Se não fosse o meu Jiraya. Se não fosse o meu Orochimaru, velho. Se não fosse o meu Gara aqui comigo, mano. E se não fosse o Pem Caminador Neki, mano. Eu estaria full pistola, mano. Eu estaria mais full pistola ainda, viado. Mas vamos lá, mano. Vamos pra essa análise aí, bora. Vamos lá, galera. Vamos pra essa análise. Eu já tô mais calmo. Eu tomei aqui meu bolinho d'água pra tomar de novo. Beba água. Água é muito bom, hidrata. Hidrata a pele, deixa você bonitinho, gostosinho, bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra essa análise aqui. Já me acalmei. Já não tô mais full pistola, beleza? Vamos lá. Nome da carta. A última construção destrutiva. Nome do Jutsu. Bomba de Biju. Descrição da carta. Vai para o modo Biju. No caso, ele entra para o modo Biju. Atirando uma bomba que causa dano. E uma enorme quantidade de dano. Que ignora as resistências de qualquer natureza. Beleza? E também diminui a resistência à aniquilação. Reduz gradativamente a resistência à aniquilação. Independente se tiver no nível 8. Então, resumindo, galera. No caso, a Ultimate vai ignorar qualquer tipo de resistência. Então, isso tá valendo pra Sun. Vai ser muito bom pra Sun. Você aí que curte Sun. E que gosta de ficar lá... Vai curtir, mano. Pode pegar a Ultimate aí. Que vai ficar legal. Beleza? Vamos aí pro segundo Jutsu da Mendingaria. Segundo Jutsu, galera. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. E aqui é vagabundo. Vamos lá. Nome da carta. Ataque total. Nome do Jutsu. Estilo relâmpago. Laço. Descrição da carta. Ataca com o laço. Encapotado de chakra. É a tradução do Google. O Google tá adotando, velho. Fala comigo não, velho. Causando dano e causando confusão ao mesmo tempo. O efeito é médio. Então, tipo assim. Ele vai entrar no manto do chakra. Do povo lá. Esqueci o nome. Do Eto Calda. E, tipo assim. Ele vai partir pra cima dos caras. E vai causar confusão. E o efeito é médio. Beleza? Vamos tá testando a Ultimate. E aí. E o segundo Jutsu. Isso aí. Beleza? Infelizmente não temos o terceiro pra tá tirando uma conclusão completa. Que eu achei uma bata e uma sacanagem. Vou nem falar de novo. Senão eu vou ficar bolado. Beleza? Então, bora lá. Vamos lá, galera. Tá testando aí a Ultimate aí do Killer Bee. Beleza? Antes deixa eu vir aqui como sempre. Dá o ataque básico dele. Ai, dá umas piruetas. Legal. Legal, 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 legal. Legal. Agora vamos tá testando essa bomba de biju sinistra aqui, né? Ai! Beleza. Deixa todo mundo vir aqui. Solta. Marra, merra, merra. Vamos testar de novo. Segundo Jutsu aí do Killer Bee, galera. Como eu falei pra vocês, ele vai... Na descrição tá em capotar, mas é como se ele se vestisse naquele manto de chakra dele. Se liga só. Legal, ó. Seria mais... Eu achei ele que... Assim, eu acho que seria bem mais interessante se ele ativasse esse modo aqui e ele ficasse nele por algum tempo. Nem que seja um tempo pequeno, curto ou médio. O médio seria interessante. Ia ficar bem legal a mecânica do personagem ali incorporado. Mas, né, fazer o quê? Trata-se aí da Bandai, né? Mais dura do que aquele pão que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Beleza? Então, tipo assim, ele vai realizar... É... Ele vai entrar nesse manto de chakra aqui e os inimigos que ele atingir vai entrar em confusão. Vamos testar aqui. Olha lá. Tá todo mundo confuso. Não sabe pra onde vai. Eu não gostei da proposta dele. Eu queria ver o terceiro júbito dele, mas não tem problema não. É... Vamos lá. Ponto positivos, na minha opinião, galera. Eu curti bastante a Ultimate pelo seguinte fato. Ignorar a resistência de qualquer biju, seja na Sun ou um surprise attack ou no ataque misto, é bem interessante. Isso vai te facilitar muito a estar levando a vitória. Beleza? Então, disso eu gostei. Beleza? Pontos negativos, cara. Bandai, pão dura. Lembra do pão. É... O segundo júbito, eu não achei uma proposta tão interessante assim. Beleza? Poderia ter uma mecânica melhor no júbito dele. Na minha opinião, a Bandai tá fazendo assim. Ah, cara. Não tem nada pra lançar? Lança essa bosta aí mesmo. Tá ligado? É mais ou menos isso que eles estão fazendo aí. Beleza? Então, tipo assim, mano. Não sou eu que tô falando isso, cara. Sinceramente. Vai nos fóruns. Vai no Facebook e vê os comentários da maioria dos gringos, mano. Beleza? Os gringos. E essa moto vagabunda passando. Dos gringos. Que, tipo assim, eles têm um pouquinho mais de moral com a gente. Com a gente não. Com a Bandai, né? Porque a Bandai não liga muito aí pro Brasil em questão de jogos assim. Pra você ver que o jogo já tem um ano e meio e não foi traduzido. Tá ligado? Só tá em inglês. Os caras tão cagando no pau. Tá ligado? Então, tipo assim, mano. Não sou eu que tô falando. O jogo tá falindo. Se não já faliu por completo é porque algumas pessoas ainda jogam e gostam e investem dinheiro aqui. sendo que eu não recomendo. Eu já investi dinheiro aqui e me arrependo demais, mano. Demais. Porque é um jogo que eu botei fé no começo. A Bandai ganhou muito dinheiro assim aqui. Tipo assim, mano. Mano, cagou no pau. Não quis investir legal aqui. Nem um PVPzinho fizeram aqui pra essa porra. Tá ligado? Então, tipo assim, mano. Fui em um dinheiro que investi aqui e me arrependo muito. E se você for investir em dinheiro aqui, mano. Não investe que eu não recomendo. Beleza? Marula, vale a pena investir no Killer Bee, cara? Pela Ultimate, sim. Se você curte bastante Sun, vale a pena você tá pegando essa última G1. O terceiro Jux, infelizmente, eu não sei como é que é. Eu não posso tá falando aí. Beleza? É, Sun, vale a pena. No Ataque Missão, cara. Eu não posso tá falando nisso porque eu não vi o terceiro Jutsu dele. Então, tipo assim, eu não vi, então eu não recomendo. Tá ligado? Se você viu, já conhece e acha que dá, aí é por sua conta. Beleza? Deixa eu ver o que é mais. Eu acho que é só isso, né, mano. E minha conclusão é essa daí, velho. Eu acho que a Bandai cagou no pau. Era um ninja que tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Eu achei muita sem vergonha isso da Bandai ter feito isso, velho. Já não é a primeira vez, né? O que custa deixar todos os Jutsu aqui pra você que quer testar e ver se vale a pena pegar? Me diz, deixa aí no comentário, mano. Me diz o que custa a Bandai fazer isso. Deixar os três Jutsu ali, mano. Pra pessoa testar. Só testar, mano. O que que ela vai perder com isso? Me fala, o que que a Bandai vai perder com isso? Deixando os três Jutsu ali pra você e eu testar e ver, pô, vale a pena. Eu vou investir meu Shinobits nele. Aí a pessoa tem que investir em Shinobits na porra do Jutsu. Que não sabe nem o que que é, mano. Não sabe se o ninja é bom. Beleza? Aí fica complicado. Por quê? O que que a maioria das pessoas fala? Espero os criadores de conteúdo fazer uma análise, assim como eu tô fazendo. E ver se vale a pena e ver se vai gostar do ninja, mano. Mas não, a pessoa tem que gastar primeiro pra depois ver se vai gostar. Ah, mano, eu não aceito isso não, mano. Tipo assim, por mim vocês todos pararam de jogar essa bosta aqui, tá ligado? E pronto, mano. Para, para de, de... Fale logo essa merda, mano. Fale logo isso. Porque, pô, assim não dá, velho. Assim não dá, sinceramente. Essa é a minha opinião, beleza? Tamo junto. Um abraço. Se inscreve no canal, já deixa o like, ative o sininho que todo mundo não tá recebendo a notificação do YouTube e vocês estão perdendo as novidades aí que eu tô postando, beleza? Deixa aí nos comentários aí, galera. O que que vocês acham aí sobre isso e o conteúdo do canal, beleza? Fala também, galera. Eu tô testando alguns modos de qualidade aqui da imagem. Vê se a qualidade do som e da imagem estão saindo boa, beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!